Opa, bem-vindos a mais vídeo aqui do Dano Potasso, começando o que pode ser o último vídeo da nossa série aqui de Assassin's Creed Mateus falou que a gente está literalmente no final e que a gente pode zerar nesse episódio Então, se for outro episódio, ué, se não for eu ainda gravo mais um curtinho, algo assim Mas vou tentar zerar nesse vídeo Mas antes de tudo eu gostaria de agradecer, né, por quem assistiu até aqui Queria contar com o seu like, né, que isso é a descrição, com um comentário para aumentar no engajamento E dar aquela forciar para o canal para ele chegar nos 500 inscritos e dar um passo mais perto de monetizar E é isso, vamos começar aqui o episódio O ventilador está ligado aqui, então se ficar com barulhos peço perdão Cara, essa roupa é muito massa, velho Parece uma armadura, parece a armadura do Heilo Opa, o cara ali preso Eu não vou ligar até ali não, vou embora logo E aí Sangue infectado Ah, essa não é aquela hora Ah, Capitão Guerlain Presumo que este seja o outro mais ligado que viste desde o teu coragem A vana possui um toque de recolher por minha causa? Hum, sim O torre espalha, se achar que alguém está vendo atrás dele Ele não está enganado Que as perosas são coisas É o que eu imagino que seja Sim Observe Através do sangue do governador Podemos ver entre os seus olhos Eu não entregava para uma pirata não, bicho Esperei, eu sou puxado Boa sorte Ela já não está mais braba com ele Que vem que ele está lutando por uma causa maior, tá vendo? E o cara está bonitão com essa roupa, viu? Beleza, eu vou parar atrás do... Torre Bom Essa é a próxima igreja Olha esse cara ali, ó Ele está rezando Vamos, padre Se eu ver, ó Tipo, ó Tipo, ó Onde será que ele está? Bicho, vou ter que passar pelo muro. Foi mal, estou meio calado porque eu estava ouvindo a história aqui, eu queria ouvir o que ele estava falando. Atenção. Onde será que ele está? Atenção. Eu não estou ouvindo o que ele está ouvindo. Calma, eu estou vendo ele Estava querendo ver se Ah, era para ver se eu estava escondido Ah, safado Ainda bem que eu não estou nos matinhos Joga, tem um logo ali Ô, viado Eu não vi o porro Vou passar pesqueira só com safadeza Miserável E essa não me viu Vamos, estou vendo ele Toma Cara, eu não tenho que fazer alguma coisa Não tem que dar, não volta Fora de combate Vai ser difícil, mas quem não consegue Ah, Deus do céu Solta aí, queimando aí Pronto Calma, calma, calma Boa Assim Não vai levar para lugar nenhum A gente vai ter que subir, né Deve subir por aqui Infelizmente não Mas para ali, dá Sobe, filho Sobe A sério que ele não consegue subir Aí Oi, tudo bem? Otário Acabou, Torres Nossa Vida Isso novamente, hein O fenomenal luta Aí, minha luta Cara, é triste Licença, senhores Pera aqui É assim que eu enfrento todos os chefes do jogo Otário Otário Se pudesses falar, amigo Eu gostaria muito de ouvir o teu lado E disse nas humildades uma vez E usei aquela lição para melhorar a mim mesmo Amor, sabendo que apesar de toda a nossa luta Tu ajudaste a fazer um soldado de um canário Que é verdade Eu só não lembro o que é que eu perdi Ele está vindo por uma paz eterna Junto dos mortos Opa Dá pra placa? Dá sim Tem que escapar dessa área agora E nós Está Acho que é o melhor jeito. Boa, chega só por sal. Espero que a mulher lá não me traia. Mas a gente parece ter alguma amizade. Essa é a cara que eu fiz uma missão de assassinos. Eu nem sei o que eu tava gravando. Acho que essa eu não gravei não. Na verdade eu só nem gravei nenhuma completa. Eu gravei uma parte de uma. Mas essa é uma das missões de caça das templárias. E ela ajudava ela. Ela demonstrava ter muita raiva do Kanoi. E xingava ele e tal. Mas a Link naquele tempo. O Kanoi tipo. Pra um engraçado. Mas mesmo com tudo isso. Eles pareciam com uma amizade. Acho que agora como ela viu que ele tá sempre sendo de boa. Eles estão. Ela tá mais de boa mesmo. Ah, Deus, viu? Negócio chato, parceiro. Ah, sério isso? Ah, foda-se. Ó. Essa é a Link da Arona. Tá, pode vir. Vamos, porra. Ai, que coisa linda. Eu tô com muita bala. Agora, aquele é o final certo. E o final é uma sala de aventura. Olha os assassinos aí. Disseram que o torre saiu da cidade. Quem tu seguias? Aquele frase continuava do torre. Mas eu saí era de seu subordinado. Para onde ele foi? Deixou o posto esta manhã em direção oeste pela costa. O observatório? O seguiremos? Avise, Ata vai. Segamos nosso ojo. Finalmente. Vou me derrotar esse torre desgraçado. Eu não gosto de falar, assim, pelo carregamento. Eu sempre ficava usando o áudio. Todos não sabem o que eu tenho. Então por que, para aí, a descarga do que eu tenho? Eu quero ter saído do que eu tenho. Logo antes de ouvir. É uma boa. Vingança suprema. Cadê? Onde é que tá o negócio? O seu ator que tá aqui, ó. Dá um teletransporte. Na moral, o Héctor bem cansado. Tolerar ele na lapada, pô. Se ninguém me ver também, eu não penso lutar não, né? Uma eterna pedra. Tem esse, Toler? E o que foi que ele fez para abertura uma seca de morte? Ele é um Templar, assim como Roger e Ornigold. Homens criando estratagemas para usar o observatório para planos doedios, por poder e controle. A violência que ele causaria com isso seria sutil, mas pesada. Mortal, mas sem deixar marcas. Faz sentido? Como se houvesse uma seca e as pessoas estivessem de sede, e um homem exberta um grande bairro d'água, mas não detecta um goleiro em ninguém. Eles têm um homem que detecta ali as mãos. Exatamente. Exatamente. É susto. Oberto e os guardiões. Ah, os nativos, né? Ah, não vai libertar ninguém, não. Ele está matando, pô. Você vai achar a mulher para me ajudar? Só espera que ela não morra também, que tem essa mulher no seu bastão de morrer. Não, eles estão aqui. Fundo na selva. Liberta os sete soldados, não é só assim. Liga a sala de observação. Poxa, eu até esqueci da minha corda. Poxa, foi o terceiro. Deus do céu, mulher. Tadinho deles, velho. Até ajudaria, mas não sou um peso morto. Pai, se eu ver algum e eu não puder salvar, eu salvo. Não para ali. Tá bom? Tadinho deles, velho. Tadinho deles, velho. Eita porra, jacaré comendo o cara O jacaré que é um inimigo? Ah não, o jacaré matou o inimigo Chega a sala de observação Eita a sala de observação Oi Tudo bem? Eita a sala de observação Eita a sala de observação A gente está adentrando cada vez mais nessa floresta florestosa É tudo tão estranho Eita a sala de observação 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 O cara não tem que morrer não, filho? Vamos, otário. Oxê. O otário querendo estar comigo, velho. Sai, amigo. O que é o bichão do caramba? Vamos. Vamos. Como isso é chato, velho? Não, não dá pra matar ele, velho, não. Me aproximar dele. Ah, tá assim. Porra! Que escudo é esse, filho? Dá algum jeito de subir lá. Acha do outro lado ali, ó. Nunca pode ser fácil, né? O cara tá sendo protegido por um escudo que eu nem sei o que tá acontecendo aqui. E aí, matou, velho. Tá ficando o gato, filho. Cuidado, eles estão lutando por algo que eles nem entendem. andonar. Não, eu sei. Porra, e... Eu não pulei aqui, hein? Eu não pulei aqui ainda. Eu não pulei aqui. Não pulei aqui, não. É a cara que é seguro, né? Deixa eu me ferrar nisso ainda Bom Peraí, deixa a pessoa aparecer Que eu dou uma analisada Ah, Deus do céu Eu não sabia que ia dar o pulão, não Puta que pariu Eu quero mexer na puta Eu pensava que ele ia ir pro lado assim Mas não ia dar o pulão Eita boneco burro da porra, viu? Ah, sério que não ia dar tempo? Deus do céu Essa Ubisoft tem que inventar moda pro cara matar um velho, pô Brincadeira, né? Que já estaria morto se esse Keno e não fosse um otário Falei, vai seguir ele Vai seguir ele pra ver outro velho lá Bicho burro da porra Oxe, o que é esse? Ele veio por aqui da outra vez Sim, ele veio por aqui Foi exatamente aqui que eu morri, pô Agora não Já estamos conseguindo, filho É, não estão conseguindo assim Mas estão conseguindo E aí, pra onde eu vou agora? Ah Tem que subir Cala a boca É verdade É verdade A humanidade viveria cativa em uma prisão humilhada, segura e sóbria Ainda que fatua Além de imaginável e livre de qualquer vitalidade Sim Com tudo que vi, aprendi nesses últimos anos Acredito nisso Veste o bem as tuas convicções Elas te são apropriadas Otário, velho, desgraçado Torre se espetou mal do feroz Estão seguros? Com o aparelho de volta ao lugar Crente-se Como chamam esse lugar? Desvaril o capitão Tênue Desvaril o capitão Tênue Well Selaremos este lugar e jogaremos fora a chave Até que o outro sábio apareça Nesta porta permanecerá na casa Havia práticos aqui quando vim pela última vez Continham o sangue de homens ancestrais, segundo Rollers Mas agora sumiram Então caberá a nós recuperá-los Antes que os templários saibam disso Tu poderias juntar-se a causa? Eu vou, mas Só depois que consertaram o que está aqui em casa Chegou semana passada Vamos acordando Acho que a gente não foi formalmente apresentado Não nesta era, pelo menos Não vai ser o Robert Gostaria de poder explicar tudo a essa esquisitice Mas não há muito tempo Resumindo, você disse A minha mata de sobra Depois de um breve momento Achei que ela fosse ocupar esse seu golpe jovem Mas algo deu errado E agora Ela está planejando A deriva Ela era magnífica De uma raça de verduras lindas Maravilhosas Eles criaram a sua raça Sabia disso? Seu povo É as suas ferramentas Isto é o que vocês sempre foram Isto é tudo o que deveriam ser Bom dia, quem sabe? Pois o mundo está quase pronto Para o seu retorno Intoxicado Pronto Para a segunda fita Para a segunda fita Oh, marimbado Cruxão, fique de costas Aguarda Leve-me para o cinza, minha amada Sou o seu instrumento Abaixe a arma Larguem Marque a arma Vem, vem Vem, vem Você está bem? Dá para me ouvir? Olá, fale comigo Você está bem? Vixe Está tudo bem? Sua aparência é boa Consegue se levantar? Ou a chance só começa do Metal Gear Ou do Halo Ótimo Tente andar um pouco Andando um pouquinho Me dá um dia de folga, pô O que aconteceu com o posto? O médico esteve aqui Ele disse para não se preocupar Que o líquido na seringa Estava longe de ser letal E era o que? Me sinto péssimo com tudo isso Tudo Todas as evidências apontavam para você Mas era de um desde o início As coisas que encontramos no computador dele Qualquer coisa, o que precisar Vamos fornecer Você fez um excelente trabalho Falando nisso Nosso trailer está pronto Quer ver? Quero Realizei Luiz Se não for um Skyrim 2 Eu vou ficar decepcionado Você pode assistir o Matthew Ou o seu ânimo Você vai adorar Ele captura muito bem A essência daquela era Tá bom Eu vou assistir Então se cuida Mais uma vez Obrigada 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 Em um mundo Onde piratas controlam os mares Essa é a trilha do jogo Poderão descobrir Que nada é sagrado E todos estão comprometidos Com o Vum Saques E mulheres Olá senhoras Neste verão Abstergo Entertainment Convida você a embarcar Em uma aventura inesquecível Então assim seu sábio Faça brilhar o seu gancho E navegue com os telónios do caribe Essa experiência virtual Não foi plasticada Que massa velho Eu pensava que ia ser Pesadelo do caribe Algo assim Mas foi legal Que era tipo Uma referência pirata Ele caiu também Na loucura da força Beleza Agora eu vou estar Meu ânimo Machucado Não é bateria Caraca que é bateria Olá 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 Desculpa É Meu nome é Chao Eu quero entrar Minha Caraca Minha Parqueira Olá Ótimo trabalho Bom sério Enquanto pra nós Todos legalizados É realmente uma pena Que nós vamos voltar Em entrar É Um 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 Há É a melhor palavra Que eu acho Tá bem Que gostaram Bem Exato Exatamente E Eu 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 com oportunidade de dinheiro de acordo com o investidor de indústria de tempo e não me perguntei a gente que aturei de acordo com o senhor, realmente desejei ter aqui realizado você para ajudar aqui para botar busca a sua mudança errada, sabe que tudo acabou bem, não tem? O que está acontecendo é, se você derrapear mais um pouco, nós ajudaremos, John se deu a solicitação 1.3 antes de morrer, deveria aproveitar, pois as partilhas não têm recursos para deparar com o interplan, queremos fazer valer a pena Ah, olha, temos que me ligar, né? Ritmo, está presto, boa sorte Tem mais, e o trabalho de direito vai dar, é sério que eu farei Isso é mais para coisa pós-game, né, assassino, deve ter mais minhas historinhas, não estou nem aí Tá ligado que eu ormei prestar atenção nos anos e até o fim do jogo, né? O senhores, o que tem achado daqui? Funcionará para nós, mas nosso objetivo deve ser dispersar nossas operações, viver e trabalhar entre as pessoas que protegemos, tal como Altair vem na rádio, o conselho O líder supremo, que ele inventou Nossa, sempre perdi um Ele regressou a Inglaterra e deconiado o Inglaterra, mas ainda é como Nelson Terminarei o trabalho quando retornar Tens minha palavra Boa noite, Henny Mais tarde de manhã De tarde Partirei para Londres dentro de alguns meses Seria um momento de sorte Contigo ao meu lado A Inglaterra é o lado contrário que o Inglaterra é de mim Ah, irá permanecer com os assassinos? Não, não tenho esse tipo de convicção, Henny E tu? Com o tempo, sim Quando minha mente estiver calma, eu sangue frio Na prima vista, na estrada Quem será que é? Tu és um bom homem, Henny E se aprende a eles a ficarem em um lugar por mais que uma semana Serás um bom pai também É verdade Vou achar o pechão dele, todo bugado, tudo na rua Ah, é como se ele visita o que morresse Mas o gordinho nem morreu, ele só foi embora Eu me acordei de companheiros que ele tem na vida Pelo menos ele vai conseguir uma nova família, um novo lar A filha dele A filha dele Peraí, quase caiu uma lágrima que ainda vai tomar no corpo Então, né? Minhas considerações finais Gostei muito do jogo, muito mesmo Eu tive alguns momentos que eu fiquei bem estressado Tipo Em alguns momentos que o Eduardo era bem idiota Mas fora isso, a história é bem legal A jogabilidade é bem legal É bem divertida de explorar É legal em cada ilha Pegar os negócios com tesouros As secundárias lá dos templários também é boa As lutas de navio também são bem legais Principalmente quando tem a tempestade Fica um pouquinho cansativo quando o caravão faz isso muito Mas as lutas são bem legais Então a minha nota seria uns 8,5 Esse jogo é muito bom mesmo Acabei gostando muito Pois meu amigo Mateste pediu pra ele fazer sair desse jogo Então é isso Não sei qual o próximo jogo que eu pretendo fazer sério Talvez Minecraft Survival Vem aqui ver o 6 Ou eu troco um controle Que ele for 1 e 2 lá no emulador Tem bastante jogo que eu ainda quero fazer sério Mas assim de cara Não sei não Então é isso Eu agradeço que ia ser até aqui Você foi libertar a mãe? Bem, eu não deixei Eu não partia sem dizer É isso É uma coisa, entende, entre a tua mãe e eu É uma dica que tu abençasse Dizem que sempre falava que o verdadeiro é o marco Que fazia dinheiro no novo mundo Eu sempre quis saber dar pra mim É verdade Mas não por diversão Para a nossa cidade Ele realmente tem que fazer isso Não, eu A mãe disse que eu tô nova aqui Sobre mim Ela disse que a mulher tem as duas peças a mão E ela nunca falou eu vou te encontrar É tudo verdade Que as desculpas por isso Se eu soubesse antes Eu não sei Talvez eu tivesse contado na casa Vou chamar que eu tivesse Bom, gostava do contado É isso que eu acho É verdade Eu gosto muito dessa relação Assim, pai e filho E eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Não Ela pode viver uns anos atrás Se não falta dela Mas tudo bem Ela se desculpa Não sei Acho que não Ela queria viver por um bom tempo E então Não queria viver Não queria ela depois disso E aí Ela se foi Eu 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 sinto muito Desculpe não estar lá pra dia Tudo bem O que está aqui agora? Estamos em uma vez Tá aí Só um pirata É É Só um pirata Finalmente ele ficou feliz Então, como eu era dizendo, esse jogo, beleza, esse final me pegou, eu ia dar 8 mil, mas eu ganhei o mal só para esse final, eu estou colocando o meu coração Então, eu vou só esperar as coisas que não acabaram e eu falo o que eu tenho que falar aqui Senhorita J.A.I.T.A. Kramer, permita me apresentar Diretor Scott, por gentileza Eu, peço desculpas, eu, eu Minha filha, foi criada pela mãe Caroline, até seu falecimento alguns anos atrás Dini prefere usar seu nome ao meu Ah, perdoe a minha ignorância Perdoe, ela talvez não Pai, me ajude E esse rapazinho por outro lado é um canoê O que é a Heitel? Não consigo ver o palco Vem cá Oh E agora? Agora sim, mas não vou te cansar? Ei, não sou tu velho sim Mas se me cansar, deixamos a cerimônia de lado e nos encontramos com sua mãe noites para tomar um chocolate Tudo bem? Sim, por favor E agora? Agora sim Tô feliz com o final Valeu Muito bom o jogo mesmo Muito bom mesmo Então é isso, agradeço quem assistiu até aqui Porque viu a série toda Vamos chegando ao fim de mais uma série aqui no canal Dando para o Tasso E é isso, deixe seu like, né? Para dar aquela ajuda, se inscreva Deixe um comentário para o meu engajamento Fiquem com Deus Até o próximo vídeo e até a próxima série Tchau